Fala galerinha, então, pra ressaltar, deixar aí o meu contato aí, para que eu deixe o meu contato para revisão e conserto desses aparelhos vintage, como esse aplicador aqui, que é o Gradiente STR1250, é preciso que você se inscreva no canal e dê o seu like. E aí, eu vou fazer um contato com vocês, privado, para que vocês possam entrar em contato comigo, principalmente aqui, se for do Rio de Janeiro, pra mim tá podendo aí, junto com vocês aí, né, poder tá ajudando aí a consertar e a recuperar esses aparelhos incríveis, da década de 70 aí, né, 70, 80, são vários modelos, que vale a pena você tá restaurado, consertado, que realmente são maravilhosos, né, são aparelhos que realmente valem a pena. A gente tá conservando aí, muito bom, muito bacana, funcionando aqui com vinil, muito bom aqui, né, um pouquinho aqui do meu laboratório, da minha mesa de trabalho, né, com carinho, com capricho, fazendo esses aparelhos aí, sendo renovados, ok? Grande abraço, galera, muito obrigado, e quem quiser meu contato, deixa um like aí, deixa um pedido de contato aí, que a gente vai tá conversando aí, tá bom? Via chat aí, grande abraço a todos, tudo de bom, tamo junto, galera, é isso, tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.